Aconteceu muito comigo, que às vezes eu recolhia muito, né? Recolhia muito em alguns itens, né? Alguns códigos eu recolhia demais, em outros, se ficar faltando 5 centavos, você vai ser intimado para completar. E o que acontece? Ainda para piorar as coisas, a gente acabava não pedindo a restituição daquilo que a gente recolheu a mais. Mas, olha, a gente tem muita coisa aí que a gente não pediu, né? Ainda não pedimos. Eu pretendo até pedir esse retorno, né? Porque temos muito isso, né? Isso acontece com muita frequência, né? Muito. Às vezes, assim, para não errar, com medo de errar, às vezes eu pesava a mão em alguns códigos, né? Para não ter que completar depois. Mas acabava que faltava 10 centavos, 50 centavos e outra coisa lá e eu tinha que completar de qualquer jeito, né? Ainda estão com alguns... Inclusive, eu tenho até alguns processos ainda que eu compreendi custos, né? Antes do curso, que eu fiz a complementação de custos, o processo está ainda aguardando o despacho do juiz por alguns meses, né? Então, está parado, né? Está parado. Isso aí traz uma consequência de morosidade muito grande, né, doutor? Eu vejo lá no dia a dia, que assim, não sei se você pode até me contar ainda a sua experiência, mas lá o que eu vejo é que, em média, cada vez que o advogado ou não se adianta no recolhimento, ou faz o recolhimento errado, né, e tem que pedir a complementação, isso aí gera pelo menos uns três meses de atraso do processo, né? E tem... Eu sei que tem várias que às vezes esse tempo chega a ser até maior, né? Sim, sim. Tem um processo que levou... Levaram seis meses, né? Por conta desse recolhimento de custos, essa complementação. E uma coisa que eu também errava muito, e aí, graças a Deus, eu fiz o curso e agora já estou fazendo um outro procedimento, é que eu sempre pedia a gratuidade. E isso também atrasa o processo, porque tem clientes, né, que realmente não está dentro dos critérios da gratuidade, né? Sim, sim. Mas mesmo eu analisando essa situação, eu acabava insistindo, pedindo a gratuidade. E aí, o juiz negava, ia ser intimado para recolher, né? Então, isso já levava um atraso, né? E outra coisa que eu achei muito complicado, era muito complicado, assim, até um pouco constrangedor para a gente, é que a gente tinha que falar com o cliente, né? Que, olha, a gente tem que completar as custas. As custas hoje não estão baratas, né? Então, às vezes, o cliente paga 1.600, 1.800, 2.000, 2.000 e pouco. E aí, depois, a gente ainda tinha que procurar o cliente e falar, olha, você tem que completar mais com cento e pouco, com 200. Então, acabava sendo até um pouco constrangedor para nós, né? Fora o atraso que isso traz, né? E olha que, no seu caso, até que foi legal esse valor de complementação, cento e poucos, duzentos e poucos. Eu vejo lá no meu dia a dia, eu entimo muitas partes para complementarem milhares de reais, doutor. E eu fico só imaginando, eu me coloco mesmo no lugar do advogado e fico imaginando, meu Deus do céu, como é que vai ser para esse advogado ter que falar para o cliente dele que falta aqui, como já entimei diversas vezes, que falta 20 mil reais. Que falta 18 mil reais. Pensa bem, porque não é um valorzinho, porque 100, 200 já é chato, já é difícil falar. Agora, imagina um valor desse tamanho. Eu acho que pode ser o caso até de ruína financeira daquela pessoa, a gente não tem ideia. Às vezes a pessoa não tem aquele dinheiro, não tem de onde tirar, né? E aí tem uma consequência muito grande. Não sei se você tem experiência nisso, mas tem alguns advogados que, diante disso, e por não terem conhecimento, pede desistência do processo, achando que desistindo não vai ter que pagar as custas. Só que, gente, isso é muito sério. A desistência não faz com que o seu cliente não tenha que pagar as custas. As custas são devidas mesmo assim. E aí olha que problemaço. Aí você perdeu o processo e o seu cliente perdeu o dinheiro também.